Atenção em farmácias, supermercados e demais estabelecimentos comerciais tem até 30 de abril para esgotar os estoques de álcool líquido 70. A venda agora é restrita em lugares como os hospitais, laboratórios e empresas que necessitam de uma esterilização específica. A reportagem de Sidney Cardoso. O hábito de usar o álcool líquido ou em gel sempre é recomendado por médicos e profissionais da saúde. Isso porque as mãos são a parte do nosso corpo mais exposta ao contágio por micro-organismos. Por isso, o uso do álcool é fundamental na hora de ir ao banheiro, comer, trabalhar e uma série de tarefas que passam despercebidas em nosso dia a dia. O Igor trabalha como vendedor nessa loja e ele conta que o álcool é um dos seus aliados para se manter higienizado e protegido contra doenças. Olha, eu uso diariamente o álcool em gel e acho importante porque eu estou sempre em contato com um rosto, então para evitar bastante tipo de doença, infecção, eu sempre estou usando. A questão do líquido não vai me afetar, muita coisa que eu pratico mais o uso do em gel. A comercialização do álcool líquido 70 foi proibida no Brasil em 2002, após uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mas foi liberada durante a pandemia para ajudar na alta demanda e prevenção contra a Covid-19. Porém, a venda do produto voltará a ser proibida devido aos riscos oferecidos à saúde pública, decorrentes de acidentes por queimadura e ingestão, principalmente em crianças. Como explica o coordenador do Setor de Vigilância Sanitária de Três Lagoas, Cristóvão Bazan. Esse problema do álcool, ele já vem bem antes da pandemia, era liberado só o 46% à venda, porque ocorreram muitos acidentes com álcool 70%, porque ele é bem mais inflamável do que o 46%. Então, quando chegou a pandemia, foi liberado a venda dele em todos os tipos de estabelecimentos, porque a pandemia estava aí, naquela crise, o álcool que ajudou muito na pandemia, então ele foi liberado. E agora, como acabou-se a pandemia já, e a Anvisa preocupada com o risco de acidentes que esse álcool pode causar, então ela reproibiu a venda dele. Hoje é só liberado o 46%. O seu Osvaldo diz que nem sentirá falta do álcool líquido 70, por entender os riscos que o produto oferece. Não tenho o hábito de usar álcool em casa, não. É inflamável, né? Corre perigo, até adulto mesmo. Inicialmente, a permissão do produto tinha sido por 180 dias, mas foi prorrogada algumas vezes. A última extensão foi no final de 2022, quando houve um aumento dos casos de Covid-19 no país. Mas o prazo da liberação venceu, em 31 de dezembro de 2023. O álcool líquido 70 foi proibido principalmente pelo risco de acidentes domésticos. E por determinação da Anvisa, os estabelecimentos comerciais têm até o final deste mês para zerarem seus estoques. A Associação Brasileira de Supermercados, a Brás, é contra a proibição, alegando que o consumidor ficará sem o produto, com o melhor custo-benefício. E segue conversando com a Anvisa sobre a falta do produto nos estabelecimentos comerciais. Eles têm agora até o final do mês, até o dia 30 de abril, para acabar com os estoques. Quem não tiver, eles não vão poder ter mais a venda. Se a fiscalização chegar e tiver algum álcool, esse álcool pode ser apreendido e a pessoa ser multada. O álcool líquido 70 é um dos preferidos dos consumidores, por ser mais forte e combater melhor os germes e bactérias. Porém, a venda agora é restrita a lugares como hospitais, laboratórios e empresas que necessitam de uma esterilização específica. O álcool líquido 70 é um dos preferidos dos consumidores,